Agora que a gente trouxe a parte da caçamba que eu quero usar pra dentro da oficina, eu vou dar uma parada um pouco. Eu separei da caçamba nessa linha, mas eu não vou precisar dessa curva aqui. Então eu vou basicamente seguir reto desse jeito até o fim. Aí eu vou cortar aqui atrás também e talvez tirar um pouco no lado de dentro, só tá algumas partes extras. Depois eu vou virar ela e ver como ela fica na picape. Belezinha. Agora já temos uma ideia básica de onde a caçamba vai ficar no chassi. Ela tá batendo em alguns pontos, mas eu acho que eu consigo resolver com duas barras ligando as duas metades dela. Então eu vou tirar algumas medidas, ver o que eu preciso lixar ou cortar e depois vamos tirar essa metade daqui pra poder prender com a outra. E aí então trazer as duas como uma peça só. Belezinha. Vamos virar isso e colocar alguns tubos. Acho que vai dar. A gente tem que colocar bem ali, né? Tá pronto? Isso aí. Agora eu gostei de ver. Muito bem. Com a caçamba de serviço posicionada lá atrás, agora eu quero focar um pouco aqui na frente. O vão entre a grade e a estrutura do chassi tá meio... Cheguei demais, né? Então eu peguei de volta o para-choque dianteiro lá da lata do lixo, só pra ver se tem um jeito de fazer esse para-choque encaixar na grade e talvez cobrir o chassi. Pode ser que no pior cenário eu tenha que levantar o chassi um pouquinho aqui na frente, mas eu acho que vai dar só cortando essa parte de plástico aqui de baixo. O que seria bem bacana. É isso aí. Ficou bem melhor que antes, né? Vai rolar. O para-choque encaixou. Só vou ter que aparar um pouco junto aos pneus, mas essa é a última modificação que a gente vai ter que fazer bem aqui na carroceria. Agora eu vou fabricar um escapamento. Eu vou construir todo o sistema de escapamento usando um monte de tubos em aço inox de 2 polegadas e meia. Esse é um kit Hot Rod. Ele tem um monte de pedaços pra você combinar e construir um escapamento. Eu vou usar um silencioso num dos lados do sistema, porque ela tem um motor 503 de ferro velho. Ela não tem tanta potência assim, então um silencioso não vai roubar muita potência. Mas eu tenho um plano pra fazer uma coisa bem bacana na lateral da caçamba. E é bem por ali que eu vou começar. Eu vou me concentrar na ponteira do escapamento, que vai sair pela lateral dela, ao invés de sair lá na traseira da picape. Vai ficar muito bacana. Eu cortei essa flange da ponteira na minha mesa de corte de plasma, mas você pode cortar à mão sem nenhum problema. É só ir com calma e cuidar das linhas. Pode criar uma guia pra maçarico e depois só lixar bem. Basicamente o que eu fiz foi uma chapa plana e lisa, que foi presa na lateral da caçamba de serviço. A ponteira passa por ela e por dentro o cano do escapamento vai descer, atravessar o feixe de molas e se ligar com o resto do sistema. A ponteira passa por ela e por dentro do escapamento vai descer, atravessar o feixe de molas e se ligar com o resto do escapamento vai descer. A ponteira passa por ela e por dentro do escapamento vai descer.